O arroz é inimigo do emagrecimento. Fato ou fake? Fake! Não existe nenhum alimento que é inimigo. O que é inimigo é você mesmo que come que nem um monstro as coisas, né? Um saco de arroz. Independente se o arroz é branco, se o arroz é integral. É importante a gente escolher os integrais. Porém, se você comer o arroz branco, claro que em pequenas quantidades, não tem problema algum. Não vai ser o arroz branco que vai fazer você ficar com 10, 20, 30 quilos a mais. Com certeza é o xizinho, é a pizzazinha, é aquela porcaria que você come durante a semana e no final de semana também. Compartilhe se você gostou. Marca a amiga aqui que tá colocando a culpa no pobre do arroz lá. Ou tá comendo um saco de arroz por refeição. Ou tá jogando pro lado do arroz essa culpa aí que com certeza não é dele. Um beijo! E até mais!